Fala Enenzeira, Enenzeira, de volta aqui a resolução de questões do Enem 2015, segunda aplicação, caderno cinza. A gente vai para a questão de número 120, solicitada no nosso curso Enem por Letícia. Está aí Letícia, a sua resolução, questão que tem como foco a habilidade 22, conhecidíssima nossa, relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Então, a gente já está vendo aqui a questão 120, que traz um primeiro texto do Anjos A, Augusto dos Anjos, poeta do pré-modernismo, uma poética muito mais fluida, metafísica, das coisas que são ligadas à morte, à degradação dos corpos. Tem uma poesia, portanto, muito nessa temática, apesar de esse poema ser um pouco diferente, podemos dizer assim, do grosso da produção do Augusto dos Anjos e a obra, portanto, dele aqui, Versos de Amor, retirada da obra completa, publicada do Augusto dos Anjos, pela editora Aguilar, Rio de Janeiro, 1996, fragmento do texto. O segundo texto é um texto do Bandeira M, Manuel Bandeira, na coletânea Resumo das várias fases do Manuel Bandeira, Estrela da Vida Inteira, e Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 93. Arte de Amar é o nome do texto dele. Então, Versos de Amor e Arte de Amar. Os textos 1 e 2 apresentam diferentes pontos de vista sobre o tema Amor. Apesar disso, então, são diferentes, mas, apesar disso, ambos definem esse sentimento a partir de uma oposição. Entre o quê? Eu tenho que ler, né? Não dá para a gente supor qual é essa oposição. Então, avô eu para a leitura do Augusto dos Anjos, que dedica o seu texto a um poeta erótico. Então, é um texto dedicado a um poeta erótico. Poeta erótico? Vou sair umas coisinhas que eu tenho para lhe dizer. Oposto ideal, poeta erótico. Ao meu, tu conservas. Eu sou diferente de você, poeta erótico. Diverso é, portanto, o ponto outro de vista conforme o qual eu observo o amor, do egoísta modo de ver conforme o qual tu o observas. Quem é egoísta aí é o poeta erótico, porque ele vai querer uma realização plena. E o Augusto dos Anjos, ele está num campo muito mais até platônico, espiritual, mental, do que carnal. Vocês vão ver, porque o amor tal, como eu estou amando, é espírito, é éter, é coisa fluida, impalpável. É assim como o ar que a gente pega e cuida, entretanto, não a gente está pegando. A gente não sente o ar, né? É a transubstanciação das coisas, da carne, dos instintos rudes, imponderabilíssima sensação e impalpável, que anda acima da carne miserável, como anda a garça acima dos açudes. Então, Augusto dos Anjos, que é um poeta pré-modernista, mas mostra nesse texto aí uma herança muito forte do simbolismo, né? Com essas questões metafísicas, impalpáveis, imponderáveis e seguindo ainda uma poética bastante conservadora. A gente vê aqui, ó, conservas, rimando com observas, vista, rimando com egoísta, amando com pegando, fluida e cuida, rudes, açudes, impalpável, miserável, em três quadras, né? Então, rigor formal ainda, bastante evidente, em oposição ao Bandeira, com um textinho muito mais descuidado, podemos dizer assim, né? Que não há uma métrica, em que não há uma métrica, não há rima tão visível, porque ele já é modernista, o Bandeira é o poeta do modernismo brasileiro. O que é que ele diz, né? A questão não quer trabalhar a forma, mas eu estou aproveitando aqui para largar a informação sobre os poetas. Você quer isso, sentir a felicidade de amar? Você quer amar? Então, esqueça a alma, esqueça a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus é que ela pode encontrar satisfação, não em outra alma, tá? Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Não quer que outra pessoa te compreenda, não? Deixa teu corpo entender-se contra o corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Então, Bandeira dá o que visão. Esqueça essa metafísica. Vá para a carne, vá para a carnalidade, que aí dá certo. Mas, quer buscar algo além disso, nem sempre dá certo. Então, há de fato uma visão oposta. No primeiro, é espírito. No segundo, é carne. No primeiro, não é carne. No segundo, não é espírito. Então, os textos 1 e 2 apresentam diferentes pontos de vista sobre o tema amor. Apesar disso, ambos definem esse sentimento a partir de uma oposição entre satisfação e insatisfação. Não, não tem a questão aí do satisfazer e não satisfazer, tá? É até interessante, né? Porque você poderia dar uma trepidada aí, ah, mas no segundo satisfaz, no primeiro não satisfaz. Não, no primeiro satisfaz também, mas satisfaz do ponto de vista metafísico. Os dois satisfazem, mas um espiritualmente, o outro carnalmente. Egoísmo e generosidade, não se fala disso, hora nenhuma, no texto 2, por exemplo. No primeiro, fala-se rapidinho em egoísmo do poeta erótico, que quer realizar no corpo dele, né? Felicidade e sofrimento, se fosse um poeta romântico, talvez fosse nessa direção. Corpo e espírito, que nos conduz à resposta verdadeira. E ideal e real, que é um destrator também interessante, mas não se fala em idealização versus aquilo que se verifica na prática amorosa. Portanto, letra D é nosso gabarito na questão 120 desse Enem de 2015, tá bom? Então tá aí mais uma questãozinha resolvida aqui no canal. Se você não conheceu o canal, fica aqui o convite para que você se inscreva e participe, inclusive, do nosso programa de membros, no qual você pode pedir questões, pode ter aulas exclusivas e vai aqui, com certeza, crescer bastante na sua performance para o Enem. Tá bom? Mas não vai embora não. Continue aqui comigo falando de literatura em um texto do pré-modernismo presente na prova de 2023, segunda aplicação, que é um texto do João do Rio. Você já ouviu falar em João do Rio, contemporâneo aí, um pouquinho do Augusto dos Anjos? Não ouviu falar? Clica aqui, que você vai saber tudo sobre esse autor carioca, o João do Rio. Clica aqui, que eu tô te esperando. Clica aqui, que eu tô te esperando.